O que é a diretoria? 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 Palmeirense. O senhor vai fazer bullying comigo porque o São Paulo não ganha mais nada, é isso? Não, mas já ganhou muito. Já ganhou demais. Dá pra passar uma temporada dando... Vai ganhar o Brasileiro esse ano, né? Oi? Vai ganhar o Brasileiro, né? Acho que ganha porque... Quais são os adversários? Eu achava que podia ser o Flamengo, pelo elenco, pelas estrelas, mas o Flamengo também em muita competição, Copa do Brasil, Libertadores, exige muito. Agora ficou o Inter, mais próximo. O Fluminense também tá pertinho ali. O Fluminense, mas acho que dá pra manter a diferença contra o Fluminense e contra o Inter. Era difícil se o Flamengo se aproximasse. É, porque aí o time é muito forte. É, muito forte, muito forte. Mas acho que o Flamengo resolveu priorizar Libertadores e Copa do Brasil. Não dá pra ganhar três competições dessa no Brasil. Eu acho que eu nunca vi ninguém fazer isso. Muito difícil. Toda vez que alguém tenta, eu falo, gente... O Cruzeiro do Luxemburgo ganhou. Estadual, Copa do Brasil e Brasileiro. Isso. Mas não era justo, né? Mas perdeu a Libertadores. Exatamente. Com aquele timaço. Mas também, acho que se não me engano, a Copa do Brasil terminava no meio do ano. Ganhou do Flamengo. Isso. Porque agora terminam os três juntos. Os três juntos. Como é que chega? Não tem condição de aguentar. Porque, como diz o Abel, o treinador do Palmeiras, não é nem o problema físico, é o problema emocional, é a energia espiritual que você precisa dispor pra competir em alto nível, no caso do Brasil, que tem muitos times bons, em três competições. Você pode até ter energia física, mas a energia mental, pra se concentrar, é muito difícil de alcançar. Concordo. É muito difícil. Por isso que nunca ninguém fez, né? Porque deve ser realmente o Flamengo, com todo esse timaço, eles não conseguem. Eles tinham uma chance, mas também não conseguiam. É difícil. É. É muito difícil. Sinaldo Rebelo. O senhor já teve muito cargo, né? Já. Ministro pra caramba, presidente da Câmara. Nossa senhora, cuidou da nossa Copa e da nossa... Olimpíada. Olimpíada. Processo de pré-Olimpíada. Na época da Olimpíada, o senhor já tinha saído. Não, já tinha saído. Mas toda a preparação da Olimpíada foi na minha gestão. Eu fiquei quatro anos no Ministério do Esporte. E esses quatro anos foram de preparação da Olimpíada. Aliás, a prévia da Olimpíada foi os Jogos Mundiais Militares que aconteceram no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E depois que os Jogos Mundiais Militares aconteceram, o general que conduziu a organização dos Jogos era um amigo meu, Fernando Azevede Silva, que eu convidei para assumir a autoridade pública olímpica aqui no Rio, que era a gestão do governo na preparação da Olimpíada. E foi o último ministro, o penúltimo ministro da defesa do Bolsonaro, Fernando Azevede Silva, que fez um belo trabalho de preparação da Olimpíada. Porque esses grandes eventos... Nossa, deu muito certo a Olimpíada. Não, envolvem desde a parte de segurança, de inteligência. É uma Copa do Mundo. Aí você fica sabendo que a Associação dos Estados Unidos vai jogar no Rio Grande do Norte. Que o vice-presidente, o atual presidente, vem para acompanhar um jogo. O Biden. Claro que você fica preocupado com a segurança. Claro. Quando eu vi, eles tinham arrendado um restaurante para fazer um jantar a beira-mar com 200 americanos ali. O vice-presidente, os jogadores, os jornalistas, a família, os convidados. Eu digo, pelo amor de Deus. Aí eu digo, claro, você tem que isolar toda a área, fazer uma precursora na área de segurança. Mas aqui, a Copa, veio a seleção do Irã. Veio a seleção da Inglaterra. Não, mas imagina... Veio a seleção da Rússia. Veio a seleção da Rússia. Veio a seleção americana aqui, quem responde são vocês. Claro. Causa isso. Seleção da França. Todos esses países considerados alvos no mundo. Eu nunca tinha pensado nisso. Não, mas tivemos que pensar nisso e muito. Com 17 mil quilômetros de fronteira. Um grupo aventureiro que queira armar uma confusão, não precisa ir ficar no Brasil. Ele pode se instalar num país vizinho. É verdade. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Aí você tem que organizar o serviço de inteligência com seus vizinhos. Porque você não pode colocar alguém da inteligência do Brasil no Paraguai, ou na Bolívia, ou no Uruguai, ou na Colômbia. Você tem que contar com o apoio da inteligência dos seus vizinhos. Com a nossa inteligência, que é a Polícia Federal, as próprias polícias civis e militares dos estados. Então você tem a área de transporte. Você tem a área de recepção. Os seus aeroportos estão preparados para receber. Só de jornalistas, Rica, foram 20 mil credenciamentos. Só a China mandou... Mas a Copa é muito mais difícil que a Olimpíada, né? Muito mais. Porque a Olimpíada é consertada numa cidade. Isso. A Copa, não. E só a China mandou mil jornalistas para cobrir a Copa do Mundo. Mil? Só a China. Mil jornalistas. O que a China queria com a Copa? Eles nem jogaram bola, sabe? O grande ideal da China, sabe qual é? Participar de uma Copa, sediar uma Copa e ganhar uma Copa. Isso é um projeto de 50 anos. E não está rolando, né? O chinês sempre pensa a longo prazo. Não porque eles achavam que resolviam trazendo estrelas, celebridades. Eu conversei com o ministro do esporte. Eu digo, vocês têm que começar de baixo. Vocês têm que organizar a sua categoria de base. Sim. Você tem que ensinar os meninos de 10, de 12, de 13 a jogar futebol. Seleção não dá para você comprar jogador. Não dá. Vocês têm que organizar uma equipe de arbitragem. Que nem as regras do futebol, eles conhecem direito. Se vocês não começarem de baixo para cima, não adianta levar quatro ou cinco grandes estrelas, pagar fortunas, que quando eles forem embora... Tanto que o futebol já deu errado. Já mandaram todo mundo embora. Já não estamos contratando ninguém. Teve alguma coisa no futebol lá que eles tentaram fazer? É quase que uma lei Rouanet. Se você contratasse jogadores de renome internacional, você tinha um abatimento no imposto, que era para colocar a China no mapa do futebol. E logo em seguida eles viram que já virou uma sacanagem, que já estavam roubando dinheiro. Teve gente presa. Teve gente presa. Você contrata o jogador por 500 milhões, aí você pega a senha aqui, combina com o cara, faz o esquema e fala, tiro do imposto, mas ficou para mim. Deu muita confusão. Assim como no Brasil tem gente ruim de tudo quanto a gente... Vai, porra, porra. Vai ter. Teve alguma ameaça de bomba na Copa do Mundo? Não. Nós, felizmente, tomamos as providências que eram cabíveis para prevenir. Por exemplo, vai ter esse jantar da delegação americana num restaurante à beira-mar à noite em Natal, você naturalmente isola a área ali com um dia de antecedência, você coloca um sistema de vigilância perto das rodovias ou das avenidas que dão acesso ao restaurante e você trabalha também com o apoio do serviço de inteligência de todo mundo. Se essa relação americana está aqui, se vem o próprio vice-presidente, os americanos também se preocupam com isso. Se a delegação russa está aqui, ou a francesa, ou a inglesa, ou a italiana vem jogar no Brasil, é claro que todo mundo tem interesse em cooperar. E mesmo os vizinhos, ninguém amanhã quer ser acusado de não ter percebido que havia um grupo aventureiro alojado no seu país para aprontar uma confusão durante uma Copa ou durante uma Olimpíada. Mas também pesa muito o fato do Brasil ser um país que, diante do mundo, não é um país que tenha o cultivo... Não é alvo. Não é alvo. Não cultiva o ódio contra ninguém. O Brasil é um país que todo mundo respeita. Alibira, gosta, ninguém tem rejeição. O Brasil não tem rejeição no mundo. É, isso é o lado... Isso é uma das poucas coisas que a gente pode se orgulhar. O brasileiro é visto de uma forma extremamente carinhosa pelo Gringo. Toda vez que eu estou fora do Brasil, eu percebo isso. E toda vez que eu estou fora do Brasil, eu faço questão de vestir a camisa da seleção. Eu falo, eu sei que o cara vai olhar para mim e abrir um sorriso. É impressionante como a pessoa olha para você e abre um sorriso quando você está ganhando no Brasil. Todo mundo. Eu, quando viajava, sempre entregava uma camisa da seleção. E uma camisa do Palmeiras. Mas aí, o senhor está fazendo uma viagem internacional. O senhor sabe que o Palmeiras não tem mundial. Aí não faz sentido. Pois é. Eu sempre trabalhei com a ideia que o Palmeiras já é o mundial. Entendi. É uma boa tese. Palmeiras já é mundial. É uma boa tese. E a camisa da seleção fazia sucesso. Eu levava algumas com assinatura do Pelé ou do Ronaldo para entregar para os chefes de Estado. Visitava o Mujica, visitava o presidente do... O rei da Suécia. Para o da Argentina, o senhor não deu a camisa da seleção, né? Aí não dá, né? Dei para a ministra do esporte. Tá bom. E dei, sabe para quem? Para o vice-presidente, que era torcedor do Estudiantes. Me levou até o estádio do Estudiantes, lá em La Plata. E que hoje é o embaixador da Argentina no Brasil. Daniel Scioli. Era esportista. Ele ganhou também camisas. Deixaram o cenário verde só para agradar por causa do Palmeiras. É um bando de puxa-saco essa produção. Pô, tem bom gosto. Mudaram a luz. Não, estava de outra coisa, mudaram a luz para agradar. Olha, eu a camisa amarela, eu verde e amarela, que tal o Palmeiras e tal a seleção. Pronto, está maravilhoso. Completo. Maravilhoso. Qual que desses cargos todos que o senhor teve, o senhor foi ministro várias vezes, né? Entre outros cargos, qual que foi o mais difícil? Coordenação política. Eu era responsável pela relação com o Congresso, com os governadores e com os prefeitos. Administrar as demandas. Que ano foi isso? Isso foi em 2004, 2005. Era o Lula? Era. Eu era o responsável pela relação com o Congresso. Agora, eu fui razoavelmente bem sucedido, porque dessa função eu depois concorri e me elegir presidente da Câmara. Mesmo o meu partido, na época, só tendo 10 ou 12 deputados. Mas era muito complicado, porque na coordenação política é onde param todos os problemas que não foram resolvidos nos outros ministérios. Então, se o governador tenta resolver um problema no Ministério da Educação e não consegue, ele vai para a coordenação política. Se o prefeito tenta resolver um problema no Ministério da Saúde e não consegue, é como se fosse um pronto-socorro. Está certo? Ou seja, os politraumatismos e aquilo que a clínica regular não resolve, vai para a coordenação política, que é onde para todo o caso de difícil solução. Então, ali é mais difícil. O Ministério da Defesa é uma coisa muito bonita, porque você... Mas isso era uma época que não estava tão polarizado quanto hoje. Hoje esse cargo deve ser insuportável. Estava não. Hoje deve ser impossível esse cargo. Não, havia respeito, havia diálogo. Eu conversava com todo mundo na eleição da Câmara. O Bolsonaro defendeu o meu nome para o Ministro da Defesa. Tinha um amigo, pô. Então, mostra que havia um ambiente de diálogo. Ele, inclusive, pediu uma audiência com o Lula para pedir que o meu nome fosse indicado. O Bolsonaro gosta do senhor. Ameaçou, inclusive, se acorrentar lá na Granja do Torto. Eu estou te dizendo isso para mostrar que o ambiente mudou muito. Está ruim, não é? Muito ruim. O Bolsonaro votou no Lula no segundo turno, em 2002. Ele falou, né? É. Então, havia. Ia muito no meu gabinete, quando eu era ministro. Às vezes, eu não recebia, mas a minha chefe de gabinete recebia. Ia para falar do Palmeiras, né? Porque os dois, né? Falava do Palmeiras. Os dois têm em comum, né? E recebe o nome em homenagem ao Jair da Rosa Pinto. O... O... O nome dele em homenagem, mas achei que era o teu. O teu, não. O teu não é nenhum jogador, né? O meu... É... Não sei quem inventou. Não. Não é um nome comum no interior de Alagoas. O cara nasceu na roça lá no interior de Alagoas. Alda. Se fosse uma coisa de São Paulo, italiano. Alda é um nome italiano. Voltaram o nome chique, sabia o que o senhor ia ser ministro. Foi alguma tia minha que lia telenovela, que deve ter encontrado o nome. Mas é isso, Rica. O ambiente no país ficou muito radicalizado. Isso não é uma coisa boa, porque a solução dos problemas exige diálogo. O país é muito desigual. Muito desigual. O Brasil é muito desajustado, é muito desequilibrado. Não existe nada parecido no mundo. Você imagina que lá no interior da Amazônia, você tem as chamadas, as últimas tribos isoladas do mundo. Uma tribo isolada é um grupo humano que nunca teve contato com outro grupo diferente da sua cultura. Isso só no Brasil existe, essas tribos isoladas. Aí você chega em São Paulo, você tem a Embraer, que é o estado da arte na indústria aeronáutica. Você tem o programa nuclear, você tem... O Brasil domina todo o ciclo do urânio. O Brasil tem urânio, o Brasil enriquece o urânio, o Brasil usa o urânio enriquecido. Isso é o estado da arte, da tecnologia. Isso no mesmo país. A tribo isolada, lá no Javari, e a tecnologia nuclear no interior de São Paulo. Então, administrar esse país exige flexibilidade, diálogo, porque senão na pancada não vai. Se o senhor estivesse lá hoje, o que o senhor diria? O que o senhor tentaria fazer para apaziguar essa situação? Tem como? Tem. Claro que tem. É você propor ao país o que une e não o que divide. O que divide é a guerra cultural, é a guerra ideológica. É você dividir o país entre quem é a ameaça comunista e quem é a ameaça fascista. Eu não vejo nenhuma dessas duas ameaças. Também não consigo achar isso. Não vejo. Não vejo. Parece que isso beneficia alguém. Ou seja, se tem uma ameaça comunista, todo mundo se junte comigo para evitar a ameaça comunista. E se tem uma ameaça fascista, todo mundo se junta comigo para evitar a ameaça fascista. E o que ameaça o país, que é o desemprego, a violência, a insegurança, isso ninguém discute. Está certo? Porque os problemas, os problemas unem o Brasil. O problema não faz escolha ideológica. A doença não bate na casa pela ideologia. Bate na casa de qualquer um. O assaltante, quando te pega na rua, ele não pergunta em quem você votou. Ele vai te assaltar, independentemente das suas preferências. Quando você para no supermercado, não tem duas tabelas para o preço do arroz e do feijão e do açúcar. É um preço para todo mundo. Então, os problemas unem o país. Por que a solução não pode unir? Por quê? Porque você não pode propor três coisas, pelo menos. O país precisa voltar a crescer. Precisa retomar o desenvolvimento, porque não dá para você olhar para essas... Crianças, para esses jovens que estão nas escolas técnicas, na faculdade, e dizer que todo mundo vai trabalhar numa prefeitura. Não tem condições. Ou tem atividade privada, economia funcionando, empresa abrindo, serviço, indústria, para empregar essa massa de jovens. Ou não tem solução. O Estado, a Prefeitura, a União não vai ter recurso, porque o recurso vem do tributo. Se não tiver atividade econômica, quem paga imposto? Quem vai exportar? Quem vai fazer divisas? Isso tudo é de interesse público. Isso tudo é do interesse de todo mundo. Eu não conheço um trabalhador que diga, eu sou contra o crescimento. Eu não conheço um empresário que diga, eu sou contra o crescimento. Isso interessa a todo mundo. E por que é que não se discute isso? Por que é que fica discutindo a guerra ideológica, a guerra cultural, a guerra não sei de quê, dividir o país em guerra de gênero, guerra de raça, agora inventaram no Brasil, num país mestiço? Essa gente nunca foi no Maracanã, principalmente na época da Geral, para ver o que é o país. O país é um país de mestiço, agora dividiram o país em preto e branco. E é uma guerra. É uma guerra racial importada dos Estados Unidos, apoiada pela mídia, apoiada pelas grandes corporações, a guerra de gênero. Um homem e uma mulher se unem para fazer uma família, está certo? Criar filhos, lutar pela sobrevivência, é o que une. Agora não, o homem e a mulher têm que viver em guerra dos sexos, como era uma novela antiga que tinha aí. Não estou dizendo que não tem problema de combate ao racismo, tem que ter... Claro, claro, entendo. O direito da mulher tem que existir. Isso é uma situação de ar. Exatamente. Mas você precisa colocar esses conflitos e essas contradições dentro de objetivos que são comuns. Esse, a volta do crescimento do país, a redução das desigualdades, principalmente na educação, que eu vi agora na pandemia, chegar uma criança na minha casa com o celular todo quebrado, todo rachado, falar com minha mulher para fazer a aula. Aula à distância, lá em casa, porque a internet é melhor que na casa dela a internet não funciona. Eu digo, olha, essa criança está aqui com o celular quebrado, mal conseguindo ler e se conectar com a escola, enquanto que outra criança está tendo computador, internet boa. Eu digo, não, isso não é democracia. Democracia tem que começar com a escola de boa qualidade para todo mundo. Isso interessa a todo mundo? Interessa. Interessa a criança, o pai da criança. Ah, mas já, claro, que você vai formar uma mão de obra mais qualificada. Mas interessa aos políticos que o brasileiro deixa de ser ignorante? Eu acho que interessa. Porque aí a gente vai parar de votar em bravata. Talvez a gente comece a votar em projeto. Eu acho que interessa. O problema é que o interesse só não basta. Porque, rica, não basta conhecer o problema. Se você não conhecer a solução, o problema é visível. Ele está na cara. Você não precisa dizer que tem um problema de segurança, porque na tua rua todo mundo tem medo de sair de casa depois de seis horas da noite. Não, lá em casa o vizinho não quer sair mais com o cachorrinho. Eu saio de casa, vou para a padaria e vou com o celular. Todos os meus vizinhos que estão passando dizem, olha, cuidado, guarda o celular, guarda o celular, porque tem assalto de celular o tempo inteiro. Então, o problema, como é que resolve? O problema não é conhecer o problema. O problema é conhecer a solução do problema. E acho que isso não são todos os políticos que conhecem. E quando conhecem, quando conhecem, a solução eles vão dar? Uns, eu sei que não dão a solução. Tem a questão da Amazônia. A Amazônia está discutida no mundo inteiro. Agora é a ONU, é a OEA, é a União Europeia. É todo mundo que quer legislar sobre a Amazônia. É como se não tivesse queimada na terra deles, né? Não, como se eles já não tivessem queimado tudo. É, e aí querem encher o nosso saco e tomar conta. E agora continuam. Continuam. Agora a União Europeia acabou de aprovar uma resolução para ter sanções contra países que desmatam. E eles estão acabando com o restinho de mata que ficou por lá porque estão sem o gás da Rússia. E aí pode? Não, estão vendendo lenha clandestinamente nas ruas da Alemanha. Eu vi a notícia vendendo um comércio clandestino, um mercado clandestino de lenha na Alemanha porque o gás da Rússia foi cortado e o carvão que continua sendo usado em larga escala na Alemanha não dá para aquecer todo mundo e levar a energia para todo mundo. Diz que eles olham para o Brasil como um colonizado até hoje? Claro que sim. O europeu? É, né? Claro. Tem a crônica do Nelson Rodrigues. É, daqui a pouco eu quero mostrar os livros. Esse aqui eu já adorei porque é do Nelson Rodrigues. Que o jornalista inglês, se chegasse na lua, a primeira declaração dele seria, a primeira nota que ele faria para o jornal dele, acabei de chegar numa parte do Império Britânico. E ele dizia que o jornalista brasileiro, o chamado vira-lata, que o Nelson Rodrigues apontava, quando ele desembarcava na Europa, ele já dizia eu sou uma colônia, eu quero ser uma colônia. O inglês e o europeu tratam todo mundo como uma colônia e querem ser reconhecidos como beneméritos, como eles chegam aqui dizendo que vêm em busca do nosso bem, a civilização, a proteção do meio ambiente, a proteção dos índios. Quando você vai olhar, 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 diz não. Eles não estão aqui em busca do nosso bem. Tem uma mudancinha na palavra. A palavra vai para o plural. Eles estão aqui em busca dos nossos bens. Está certo. Claro que tem ONG, que é filantrópica, benemérita, claro que tem. Claro. Mas são exceção. A maioria tem outros interesses. Claro. rica, chega uma ONG, um caso concreto. Uma ONG pede a FUNAI para fazer pesquisa com as tais preguiças gigantes que existem na Amazônia. A FUNAI dá uma autorização. Olha lá, o grupo de pesquisa, preguiças gigantes, como é que vivem, qual o modo de viver, como se alimentam, como não sei o quê. Porque quando os pesquisadores vão embora, a FUNAI vai lá visitar os índios, os índios dizem, ó, tiraram o meu sangue. Por que tiraram o sangue? Ah, vamos ver por que tiraram o sangue. Ah, porque essa tribo tem uma resistência grande à malária. Então, a verdade não era pesquisa sobre preguiça gigante. Era para pesquisar as razões da resistência daqueles índios. A Amazônia tem 30% da biodiversidade do mundo. Significa que a indústria do futuro, fármacos, medicamentos, cosméticos, remédio, alimento, combustível, tudo isso está ligado a essa biodiversidade, que são plantas e animais da Amazônia. 30% da biodiversidade do mundo está lá. A Europa não tem mais biodiversidade. Porque biodiversidade significa que você tem vegetação nativa, você preservou seus cursos d'água, seus rios. Aí o Brasil foi descobrir, vê só que coisa terrível, que os grandes laboratórios e os países desenvolvidos estão levando a amostra do DNA dessas plantas e desses animais, dessa biodiversidade da Amazônia, fazendo o sequenciamento genético e depositando em bancos genéticos nos países ricos sem identificar a origem. significa que amanhã, quando essa biodiversidade for usada para fazer um remédio, um cosmético, qualquer coisa, o país de onde isso saiu não vai poder cobrar nada, porque a origem não foi identificada. Estão roubando? Roubando. Chama-se biopirataria. E a biopirataria moderna, que não exige que você leve a planta nem o animal, você leva só uma amostrinha do DNA. Então eles estão roubando o Brasil. Mas roubam há muito tempo. O maior escândalo de biopirataria da história é no Brasil. No fim do século XIX, o Brasil era o maior produtor de borracha do mundo. Os ingleses queriam passar a produzir borracha. Mandaram aqui um agente britânico. Esse homem veio para a Amazônia. Reuniu 70 mil mudas de seringueira. 70 mil mudas de seringueira. Subornou a alfândega de Belém. Porque você não sai com 70 mil mudas sem ninguém perceber. Subornaram a alfândega de Belém. Levou as mudas de seringueira para o Jardim Botânico de Londres. E de lá levaram a muda de seringueira para a Malásia. Em 30 anos, a Inglaterra passou a ser a principal produtora de borracha do mundo. E esse homem foi condencorado pela rainha da Inglaterra. E quando morreu, teve o seu obituário publicado no jornal Times. Então, é assim que eles agem. Não tenha dúvida. Ah, você vai se lamentar por causa disso? Não. Você vai se proteger. Você vai perder a ingenuidade. E você vai saber que tem muita coisa no ar, além dos aviões de carreira. Tem muitos outros interesses na Amazônia. Por quê? Na Amazônia, você tem a maior reserva de biodiversidade do mundo. A maior reserva de água doce do mundo. A maior floresta tropical do mundo. A maior fronteira mineral do mundo com tudo que você imaginar. De diamante, de ouro, de ferro, de nióbio. Tudo que você imaginar. Níquel. Tudo tem na Amazônia. Você acha que ninguém está interessado nisso, Rica? Claro que está. Você acha que só tem gente pensando no nosso... É muito britânismo acreditar nisso. No nosso... No meio ambiente, não. Tem o problema do meio ambiente. Tem o interesse no meio ambiente. Tem a questão indígena. Tem tudo isso. Mas lá não tem Ratanabá, né? Isso aí é mentira, né? Ratanabá, cidade que falaram de estar lá escondida. Não, essa aí não é isso. Eu sei que tem o maior aquífero do mundo, que é o altar do chão. Agora descobriram que debaixo do rio Amazonas, 4 quilômetros abaixo, tem outro rio subterrâneo do tamanho do Amazonas. O rio Amazonas, só o rio Amazonas despeja no mar 20% de toda a vazão de água doce do mundo. Só o nosso rio Amazonas são 600 mil metros cúbicos por segundo. Você para, imagina. Quem estiver nos acompanhando, para. Um segundo. Olha, enquanto a gente está conversando aqui, já dava para inaugurar, para inundar o estado do Rio de Janeiro. 600 mil metros cúbicos por segundo. É muita água. É muita água, meu irmão. Aí a vice-presidente dos Estados Unidos, essa Câmara Helens, deu uma palestra numa universidade americana dizendo o seguinte. Esqueçam a guerra pelo petróleo. A guerra do futuro é a guerra pela água. E isso depois que no ano passado, em dezembro, a água já passou a ser uma comódito e negociada na Bolsa de Valores de Nova York. É, a água é uma comódito e negociada na Bolsa de Valores de Nova York. Viu a gasolina, né? Isso. Quando ela disse isso, que a guerra do futuro é a guerra da água, que é o que eu pensei. Eu digo a guerra do petróleo, que ela disse que acabou, era a guerra de quem tinha petróleo com aqueles que queriam petróleo. Como disse o americano lá na guerra do Iraque. Não temos nada contra o Iraque. O problema é que o nosso petróleo está debaixo da areia do Iraque. E a gente que tem água deve pensar o quê? Cuidado com a nossa água. Cuidado. Aí vai ser um desafio diplomático, defesa nacional, tem que cuidar da Amazônia, tem que aumentar a presença do exército, da força aérea, da marinha. Nós vamos fazer uma guerra com o mundo? Não. Isso aí chama-se persuasão, tá certo? Você bota uma tranca na porta de casa, não é porque isso vai impedir de qualquer maneira, mas você diz, eu estou protegendo aqui. Então o Brasil precisa proteger a Amazônia. O senhor me deixou confuso, o senhor me deixou muito confuso. Porque eu tenho a imagem, como muita gente tem, do senhor ter feito parte do PCdoB durante boa parte da sua carreira. 40 anos. 40 anos do Partido Comunista do Brasil. Então tem-se a imagem que o senhor é um cara de extrema esquerda. Porque o comunismo é extrema esquerda. E o que o senhor está me dizendo aqui é um pensamento razoavelmente equilibrado entre um pensamento de esquerda e o do Bolsonaro. Eu acho que o problema é esse. É que a gente procura dividir o Brasil pelas ideologias. Eu fui ministro da defesa, eu era do PCdoB. Eu fiz o código florestal, eu era do PCdoB. Eu denunciei a demarcação daquela Raposa Serra do Sol, que é um grande erro cometido pelo Supremo. Tem aqui um livro. Um grave erro cometido pelo Supremo. O Supremo demarcou essa Raposa Serra do Sol sem nunca ter ido lá. O ministro que assinou nunca foi lá. Eu que não era do Supremo e nem sou, fui lá várias vezes. A maioria dos índios era contra essa demarcação. Então, eu nunca me orientei por essa divisão artificial. Eu sempre me orientei pelo interesse do Brasil. A pergunta que eu fazia era a seguinte. Essa matéria interessa a quem é de esquerda ou a quem é de direita? Não. A pergunta que eu fazia era a seguinte. Essa matéria é do interesse do Brasil. Essa matéria é de interesse nacional. Essa matéria é de interesse público. Se é, era a matéria que eu defendia. Isso talvez explique o fato de o senhor ter feito parte de vários ministérios do governo Lula e Dilma. E o senhor está livre? O senhor não tem condenação, nada? Talvez isso explique o senhor não ser parte de tanta gente que ficou... Eu sempre fui parte da solução dos problemas e nunca parte dos problemas. Eu fui ministro de quatro pastas diferentes. Fui ministro do esporte durante quatro anos. Muita gente foi acusada por aí de tudo. Exatamente. O senhor está limpo. Não tem um processo no Supremo. Nenhum processo. Posso discutir a quebra de equilíbrio entre os poderes e fazer minhas críticas ao Supremo, respeitosas, mas fazer, porque não tem um ministro que tenha uma decisão para tomar sobre a minha vida pública. Nenhum dos onze. Não estou dependendo de nenhuma decisão do Supremo. Não estou dependendo de nenhuma decisão do Tribunal de Contas da União, porque nunca tive uma conta rejeitada. Fui presidente da Câmara, nunca fui na sede da Petrobras. Nunca. Minhas relações sempre foram institucionais. Sempre tratei daquilo que era a minha atribuição institucional. Nunca fiz negócio. Nunca me envolvi com irregularidade. E isso, naturalmente, me concede autoridade para discutir os problemas do país. É raríssimo um político vir aqui e dizer o que o senhor está dizendo. O senhor está se colocando... O senhor não está fazendo um discurso esquerdopata. O senhor não está bancando o escuro para o pessoal da esquerda te adorar. Nem para o pessoal da direita. O senhor está dizendo o que o senhor acha. Tem alguns pontos aqui do Bolsonaro que eu concordo. Tem alguns aqui mais da esquerda que eu concordo. Eu acho que dá para conciliar isso com isso. E isso, hoje em dia, é inimaginável. Porque as pessoas estão absolutamente idiotizadas com... Se você é de esquerda, você tem que concordar com tudo que é de esquerda. Se você é de direita, você tem que concordar com... E o que você está dizendo aqui é uma coisa muito difícil de ouvir hoje. E a vida não é assim. Sim, sim, perfeito. A vida não é assim. Porque é o seguinte... Se você olhar, por que é que o Lula tem tanto apoio? É porque os que votam nele devem ver alguma coisa positiva na vida, na coisa que ele faz. E o mesmo não vale para o Bolsonaro? É claro que vale. Claro, claro. Você acha que as pessoas apoiam o Lula e o Bolsonaro pelos erros deles? É evidentemente que não. Então, pelas acusações que fazem contra eles, não as pessoas apoiam, Rica, porque as pessoas conseguem perceber nessas candidaturas, nessas lideranças, alguma coisa com as quais ela se identifica. E se você quiser ser parte da solução, dessa divisão que marca o país, você tem que olhar desse jeito. Senão você não vai ser parte da solução, você vai ser um terceiro polo do problema. Como disse uma vez num debate, estava discutindo até com um rapaz daquele Partido Novo. Eu digo que o problema do Brasil é que tem gente que acha que a solução do país é pegar o Lula e prender de novo em Curitiba. Outros acham que é pegar o Bolsonaro, botar numa jaula e levar para o tribunal de Haia. E outros acham que é botar os dois. Tem um pessoal. Tem um pessoal que acha isso já. Leva o Lula para um lado, leva o Bolsonaro para o outro. Ele, não. Aí ele disse lá na entrevista, na CBN, ele disse, eu sou dessa turma aí. Eu digo, você acha que isso é solução para o problema do Brasil? Você acha que o país vai esgotar as suas energias e botar o Bolsonaro em Haia e o Lula de volta em Curitiba? E você acha isso? Ah, não, vamos ver. Porque é essa divisão que o país expressa e vive. O senhor passou por tudo isso aqui que a gente conta, que para mim é razoavelmente impressionante, porque é muito difícil o senhor sair de tantas vezes participar com cargos grandes no governo do PT e sair absolutamente limpinho. Isso é muito raro. A gente vê que a maioria, ele saiu pelo menos com umas denúncias. Se rolou ou não, mas saiu com umas denúncias. O senhor não fez parte porque o senhor não soube, porque o senhor não quis e porque o senhor não viu? Primeiro, que as pessoas sabem quem procura envolver numa coisa dessa. Eles sabem quem é, quem entra e quem não entra. Eu nunca recebi nenhuma insinuação e nenhuma proposta convivendo com 512 deputados, 513 comigo, votando coisas importantes. Nós votamos o Código Florestal, nós votamos a lei de biossegurança que liberou os organismos geneticamente modificados para pesquisa, produção e comercialização, pesquisa com célula-tronco. Votamos a lei de incentivo ao esporte, votamos a lei do Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Presidi a Câmara numa situação de muita dificuldade. E sempre fui respeitado e nunca oferecei, nunca, nunca. O Código Florestal foi uma discussão muito difícil, dividindo para produtor rural de um lado, ambientalista do outro. O meu relatório teve 410 votos. O deputado nunca me pediu nem um cafezinho. Ribeiro, paga um café aí por essa votação? Não, está certo. Por quê? Porque também o deputado olha para você o seguinte. Que projeto é esse que o Ribeiro está querendo aprovar? Presidente da Câmara, você pauta o projeto. Se ele achar que você está fazendo um negócio ali, esqueça. Não, senhor, aqui não. É negócio, eu quero a minha também. Aqui não. Agora, se ele vê que você está conduzindo um processo, porque você tem compromisso com aquele interesse público, que aquilo vai resultar num benefício para a sociedade e para o país. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Se ele tiver que fazer negócio, ele vai fazer noutra área. E vai te acompanhar naquela matéria, porque ele também é capaz desse tipo de gesto. Mesmo como um conciliador profissional, que foi o teu trabalho aí que você contou mais difícil, nós estamos num momento de polarização. E eu fui olhar a sua rede social, o seu Twitter, ver os seus posicionamentos e tal. E o senhor não está nem do lado do Lula, nem do Bolsonaro. O senhor está apoiando o Ciro. Estou apoiando o Ciro. Mas o senhor não está... O senhor critica os dois igualmente, mas o senhor também não prega o ódio a nenhum deles. Não. O senhor simplesmente, politicamente, fala assim, não concordo com isso aqui que o Lula fez, não concordo com isso aqui do Bolsonaro, não sei o quê. O que vai acontecer com o personagem político Aldo Ribeiro se, por um acaso, os dois chegarem no segundo turno e a sua opinião, o seu apoio foi pedido? Deixa eu lhe dizer. Com o Lula, eu tenho respeito, gratidão, que eu fui ministro, fui líder do governo. E com o Bolsonaro, trabalhei lado a lado durante duas décadas. Nós éramos da Comissão de Defesa Nacional de Relações Exteriores. Viajávamos juntos para visitar áreas militares, para ir para a Amazônia, andar naqueles navios da marinha pelo rio Amazonas. E sempre tivemos uma relação muito respeitosa, relação de colegas que partilham ali uma atividade comum. nunca me faltou com respeito e eu nunca faltei com respeito a ele, apesar das indiferenças. Então, agora, mesmo quando teve essa coisa da Amazônia e quando ele foi para a Rússia para ajudar a trazer os fertilizantes que o Brasil não tinha, eu defendi a viagem dele. Ele foi criticado, atacado. Eu digo, não, o Brasil agiu corretamente. Ele tinha que fazer a viagem mesmo. E, claro, quando eu discordo, quando eu tenho críticas, eu também faço. Mas procuro sempre fazer com relação ao Lula, que agora defendeu que as resoluções do Conselho de Segurança da ONU sobre o clima não precisam passar pelo Congresso Nacional. Tem que ser obrigatória. Eu digo, isso você está permitindo que a administração da Amazônia fique a cargo do Conselho de Segurança da ONU. Critiquei. Mas eu sempre procuro fazer críticas respeitosas e com argumentos. E não pessoais, que eu acho que é o fim da linha. Mas pesa o senhor os dois lados mais discutidos no Brasil na hora que o senhor for fazer uma análise para o teu voto, se chegar ao segundo turno, que é o pessoal que fala olha, o Lula não dá porque o PT cometeu o maior esquema de corrupção da história. Então eu não quero ir ali de jeito nenhum. E o outro que fala assim ah, mas o Bolsonaro eu não quero porque ele é genocida, fascista, etc. Mas porque o cara que é de esquerda fala eu não vou votar no Bolsonaro porque eu sou de esquerda. Então eu por ser ideologicamente de esquerda eu vou votar no Lula e vou passar por cima da corrupção. Quando o cara é de direita vai votar de direita contra o Lula por causa da corrupção. E o outro está... O senhor pesa de que maneira esses argumentos para você? O que eu peço é o seguinte. Isso é como no futebol. Não dá para você perguntar para um palmeirense se a final do campeonato paulista foi ante São Paulo e Corinthians para quem ele vai torcer. Certo. Ele vai dizer não o Palmeiras vai chegar. Então eu não posso admitir faltando uma semana da eleição um segundo turno que o Ciro não esteja presente. Não posso admitir. Nós estamos ainda na eleição. Ah, é difícil? Não estou dizendo que é fácil. mas do ponto de vista político e ético eu não posso admitir um segundo turno sem o Ciro. Contra quem? Porque o Ciro representa a esquerda. Muito mais gentil do que uma esquerda radical. Ele é uma esquerda super... Vamos dizer o seguinte. Contra aquele que o eleitor escolher para ir para o segundo turno com o Ciro. sabonete. Por isso que foi o presidente da Câmara. Saiu pelas tangentes. Ah, eu sabia. Mas eu acho interessante você estar nessa posição ponderada de que os dois têm coisas boas. Porque hoje em dia é muito difícil ouvir isso de qualquer pessoa. Difícil, difícil. Coisa completamente maluca. O Brasil ficou desorientado. Em algum momento o senhor foi a favor do comunismo na sua vida? O que é o comunismo? Ô, Rica, deixa eu lhe dizer. Quando eu me entendi de gente que foi participar da política tinham dois partidos no Brasil. Não sei. Arena e MDB. Um dizia que era o partido do sim e o outro do sim senhor. Aí eu entrei na universidade. Era um ambiente de ebulição. A contestação era você ser de esquerda. Você ser de esquerda na época do regime militar era uma demonstração de coragem, de desafio, de exposição ao risco. Era tida como uma atitude de desafio ao sistema. E só tinham os partidos de esquerda organizados clandestinamente pregando ideias da igualdade, a liberdade, a luta contra a censura que existia. Tudo era censurado. Do Estadão aos jornais de esquerda era tudo censurado. Peça de teatro, música. Era coisa terrível. Então você ia para esses partidos como uma atitude de contestação. E é claro que depois da redemocratização você vai observando como é que as coisas evoluem. Esses partidos também, boa parte, boa parte, abandonou o nacionalismo. Hoje, identificou-se com essa agenda identitária, a agenda que prevalece, essa agenda era a ideologia que prevalecia. A ideologia é o conjunto das ideias com as quais você pretende transformar a sociedade. Essa ideologia foi substituída pela biologia. a biologia é você propor que a sociedade se transforme a partir dos seus caracteres biológicos, de raça, de gênero, de sexo, e vai por aí afora. Eu nunca me identifiquei com essa agenda identitária. Eu sempre achei que isso fragmenta, que isso divide. E achei que a coisa que permaneceu comigo foi o nacionalismo. Não o nacionalismo xenófobo, que eu não sou a favor disso, não. O nacionalismo que eu defendo não é o nacionalismo dos países fortes, que é dominador. O nacionalismo que eu defendo é o nacionalismo dos fracos, que é defensivo, que é democrático. O nosso nacionalismo não é agressivo, não quer dominar ninguém. É apenas para se defender do nacionalismo que quer dominar pela moeda, quer dominar pela tecnologia, quer dominar pelo comércio, quer dominar pelas armas. Esse é o meu nacionalismo. Aliás, eu tenho um exemplo que é do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que foi fundado por um brigadeiro, Cassimiro Montenegro, que foi para os Estados Unidos, visitou o MIT e viu lá o Departamento de Engenharia Aeronáutica e convidou o chefe do departamento para vir ao Brasil ajudar a construir uma escola mais ou menos como o MIT. e o primeiro reitor do ITA foi um americano, o que mostra que nacionalismo não tem nada a ver com xenofobia. Claro que não. Está certo? Então é isso. É que hoje em dia é difícil explicar isso, parece que está tudo tão emburrecido. Seu Aldo, o senhor foi ministro dos esportes na época da Copa, como a gente já comentou aqui. Os estádios foram feitos, os investimentos enormes, a Copa em si foi um puta de um sucesso, assim como a Olimpíada. Negar isso é uma idiotice. O resultado do Brasil não foi tão bom na Copa, mas a Copa foi um sucesso. Nós fizemos alguns estádios por questões políticas, sabemos, acompanhamos e tal. E muitos deles a gente sabia que não ia ser usado e foi feito mesmo assim e tal. Se você arrepende de alguma das... O senhor acha que a gente escolheu algumas sedes por política e gastamos o que não precisávamos em alguns momentos, nós erramos nesse sentido na condução da Copa do Mundo? Não. Não. Por quê? Se o Brasil quisesse fazer a Copa do Mundo só em São Paulo, faria. Sim. Você tinha o Morumbi, que aliás era o plano A essa história, mas eu queria citar aqui. Se o senhor quiser entrar nessa história, eu gosto. Isso. Depois, não foi o Morumbi, mas dava para fazer com uma pequena reforma uma sede da Copa no Morumbi. Claro. Você tinha o do Corinthians, que foi a abertura. Você tinha o do Palmeiras. Estava pronto. Você podia fazer uma subsede em Ribeirão Preto, reformando aquele estádio lá do Botafogo. Você podia fazer um outro Imprudente. a seleção jogou Imprudente, o Corinthians e o Palmeiras jogaram várias vezes Imprudente. Final de campeonato. Fizeram, final de campeonato. Fizeram final em Ribeirão Preto também. Você podia fazer outra subsede em São José do Rio Preto. Então você, se você quisesse, podia fazer a Copa do Mundo em São Paulo. Agora, tinha cabimento o Brasil fazer uma Copa do Mundo só em São Paulo? Não. Estou dizendo hipoteticamente. Claro que não. Ah, mas precisava fazer no Mato Grosso. Deixa eu te dizer um negócio sobre o Mato Grosso. Eu falei na época para os jornalistas de São Paulo que não conhecem o Brasil, que conhecem São Paulo e conhecem Paris, que são provincianos cosmopolitas. O que é provinciano cosmopolita? É que conhece a sua província, conhece o mundo e não conhece o Brasil. Eu disse, deixa eu te dizer uma coisa. 2013, eu digo, você sabe que o estado do Mato Grosso responde por 60% do superávit da balança comercial do Brasil? Produzindo e exportando a agroindústria, soja, algodão, carne. É, o agro ali é muito forte. 60% do saldo da balança comercial. Por quê? Porque São Paulo, Rico, é deficitário. São Paulo exporta, mas importa muito mais. O saldo da balança comercial do Brasil é do agronegócio. Foram 100 bilhões de dólares no ano passado, 500 bilhões de reais. Aí eu perguntava para esses jornalistas metidos a ilustrados. Eu dizia, então, o seguinte, o Mato Grosso pode financiar o déficit do Brasil, pode responder por 60% do superávit da balança comercial e não pode assistir quatro jogos da Copa do Mundo. Sinceramente, não. Não, não, eu concordo, mas se o senhor perguntasse, por exemplo, para o pessoal, vamos supor que houvesse uma votação, plebiscito, se o senhor perguntasse o pessoal de Manaus, de Mato Grosso, vai custar aqui 600 milhões de reais e a gente não vai conseguir usar esse estádio depois. Vocês querem fazer? O senhor acha que a resposta seria assim? Claro que sim. A seleção brasileira jogou quantas vezes em Manaus? Jogou, inclusive, a eliminatória da Copa do Mundo em Manaus, sei lá, com a Colômbia ou a Venezuela? O senhor acha que a população concordaria com... não existe festa mais importante no mundo. Dos monges do Tibete às crianças africanas, eu fui a Angola na Copa de 2006. Nada maior que a Copa, nem a Olimpíada, que é a soma de todos os esportes, não é maior que a Copa. O Rica, o anúncio da ida da seleção de Angola para a Copa da Alemanha era que eles eram um país porque iam para a Copa. Tem um jornalista, não, é um escritor, um sociólogo francês. Infelizmente, esses livros não foram traduzidos para o Brasil, Pascal Bonifácio. Ele tem dois livros, um chama A Geopolítica do Futebol ou então O Mundo é Redondo como uma Bola. E ele fala como a geopolítica do futebol, o Sudão do Sul, antes de ter um exército, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, a primeira coisa que ele fez foi organizar uma seleção de futebol. Ele diz o seguinte, que antigamente um país era concebido quando ele tinha um território, uma população e uma economia. Ele diz, hoje em dia, o conceito é outro. Para ser um país mesmo, você precisa ter um território, uma população, uma economia e uma seleção de futebol. É verdade. O futebol é a coisa mais importante que as que não importam. Isso é... Mas uma parte da mídia brasileira, eu acho que tem ódio do futebol. Não sei por que tem ódio. Eu acho que o futebol sempre foi o nosso orgulho e eu acho que os caras ficam bravos do nosso orgulho ser uma coisa fútil, entre aspas. Só que não é fútil, né? Não, o futebol não é fútil. Rica, deixa eu te dizer um negócio. Eu fui à Suécia com a presidente Dilma. Ela foi recebida pelo rei e pela rainha do palácio. Uma recepção, uma conversa protocolar, o rei e a rainha receberam a presidente Dilma. Eu era ministro, acompanhei e fui lá. Depois, a Suécia convidou a seleção brasileira e o governo. Eu fui, voltei lá como ministro do esporte porque ia encerrar as atividades do estádio de Hassunda, onde o Brasil jogou a final da Copa de 58. Ia ser demolido. Me lembro disso. E o Pelé foi convidado. A presidente do Brasil teve uma recepção digna. O Pelé foi recebido com um jantar pela rainha. Quero nem imaginar. Para o Pelé teve um jantar. Se a presidente Dilma tivesse ido ao estádio, ela seria recebida com respeito, com aplausos protocolares. O Pelé foi recebido de pé, de pé. Quando a rainha, a recém-falecida rainha Elizabeth, esteve no Brasil, o protocolo da visita é organizado pelo protocolo dela e pelo protocolo do Brasil. Isso em 1968. Sabe o que ela pediu? Ela pediu para encontrar com o Pelé. Organizado, não sei se no Maracanã ou no Pacaembu, um jogo para a rainha encontrar com o rei do futebol. E a única pessoa para quem a rainha levantou-se para cumprimentar foi o Pelé. Isso nos deu futebol. As pessoas não sabem porque é que o futebol é uma instituição adorada no Brasil porque quando ele chegou aqui num país muito desigual onde os jovens, os meninos pobres, brancos ou negros ou mestiços ou mulatos não tinham uma plataforma de promoção social porque não tinham uma economia que oferecesse isso. Não tinha escola que oferecesse isso. Esses meninos perceberam que o futebol ofereceu isso. A primeira celebridade pobre, negro ou mulato ou mestiça no Brasil quando o menino negro ou pobre foi admirado, respeitado e querido ele era um jogador de futebol. E acho que muitos cronistas da classe média dos meritocratas não aceitam isso. Porque eu que fiz ciências sociais na USP não sou reconhecido e o Neymar é. O Neymar é porque é um gênio do futebol. Exatamente. Reconhece. Porque no que ele faz ele é um gênio. Exatamente. Exatamente. Então fica quieto. Eu respeito o Neymar. Mas não. Mas agora introduziram a agenda do politicamente correto no futebol. O jogador não é mais julgado pelo seu talento dentro de campo. Eu acho que hoje um Garrincha seria execrado. Ah, porque ele debocha dos adversários. Não seria execrado. Ele seria expulso a cada jogo. Vou dizer uma coisa para o senhor. Esse cara aqui seria mal interpretado. Não, ele seria lacrado, banido, sei lá o quê. Porque não tem nenhuma forma como ele coloca as coisas romanticamente. Não, seria. Esse cara está morto. Seria, seria. E se a gente vive num país em que o Garrincha não jogaria e que o Nelson Rodrigues não escreveria, a gente está vivendo num país bem errado. Bem errado. O Garrincha bebia muito. O Garrincha deixou um filho na Suécia e ninguém faz um filho durante os 90 minutos dentro de campo. Acho que não. Garrincha teve uma noitada por ali. E há episódios das noitadas. E tudo bem. E o que se passa... Claro. Pelo Peleco você acha que um jovem na... As garotas suecas invadiram a concentração da Argentina. Foi um pega para capar. Os argentinos tudo correndo dela. sai e a gente não... Os argentinos estão aqui nojo. Sai. E as suecas falando nós queremos. E os argentinos não, não. Nós não gostamos. Ah, esses argentinos. Deixa eu fazer um rápido intervalo para não falar de um anuncio aqui. Eu já vou voltar. Nós vamos voltar falando do Morumbi. Que eu gosto dessa história aí. Que eu acompanhei isso aí de perto lá no São Paulo. Ó, minha diretora vai entrar. O que é que, meu diretor? Betano. Ó, se você que gosta de fazer uma fezinha ali no esporte e tal, entra lá no betano.com o seu primeiro depósito você vai ganhar 100% de extras. Botou 20? 40? Botou 40? 80? Né? Só, só que até 200, tá? Não vem com... Não vem querer também tirar vantagem aqui, não. Então, você entra lá e você vai fazer... Sua fezinha vai ganhar 100 no seu primeiro cadastro. Está aqui o link aqui na descrição, betano.com. Entra lá que você vai gostar muito e eu tenho certeza que você vai te ver. Lá, outro dia eu estava vendo lá, tem aposta para quem vai ganhar a fazenda, irmão. O negócio não é brinquedo, não. Tem aposta para quem vai ganhar a fazenda até. Olha que loucura. Então, conheça a betano que você vai adorar, tá? Aldo Rebelo, atenção para este momento importante da entrevista. São Paulino que sou, sócio do São Paulo desde meu nascimento, 43 anos de sócio. Família toda... Vem cá, meu amor. Família toda lá no Morumbi, todo mundo lá. Eu conheço bem as entranhas daquele estádio. Eu conheço bem todos os... É, maravilha. Conheço bem todos os... Obrigado, amor. Eu conheço bem todos os dirigentes do São Paulo, os problemas, os ladrões, os corretos. E durante o ano que se escolheu o estádio da abertura da Copa, o São Paulo tinha com o Morumbi o estádio de abertura. Isso, é a lenda que corre. Todo mundo no futebol sabia, eu quero ver se o senhor vai me negar isso. Todo mundo nos bastidores sabia que esse estádio não seria o do São Paulo. Que o estádio seria o do Corinthians. E que o Andres e o Lula fariam o estádio para o Corinthians. E que o Corinthians abriria a Copa do Mundo. Todo mundo sabia. E todo mundo noticiava que não, estamos em processo e nunca vou. Todo mundo sabia que havia um processo, mas esse processo era para perder. E o São Paulo conseguiu entregar três ou quatro projetos para a FIFA. E os quatro foram reprovados. Ou seja, o São Paulo não conseguia entregar o óbvio para a FIFA. A FIFA devolvia falando olha, falta aqui a calçada externa. O São Paulo mandava o projeto errado de novo. Mas você fala assim, vem cá, não é possível, vocês estão querendo perder. E do outro lado, todo mundo sabendo que haveria um estádio para o Corinthians. É muito maluco imaginar que o São Paulo perdeu esse estádio ou algum dirigente do São Paulo específico, não o clube, de propósito por um acordo que já havia sido combinado que o estádio seria do Corinthians? Nunca. Não sei se era o Juvenal ou o Juvencio. Acho que era, não tenho certeza. O Juvenal não seria capaz de fazer isso. Conheci bem o Juvenal. O Juvenal conduzia as coisas do São Paulo com o grupo dele. Não seria capaz de fazer isso. Não, conheço ele desde pequeno, mas o que aconteceu ali que o São Paulo perde um negócio que todo mundo sabe que vai perder? Como é que é isso? Eu só tenho uma versão. Conversei sobre isso com o Blatter e com o Valky. A versão que me deram é que... Veja só, a versão. É, são versões. Eu não conheço os detalhes porque não participei dessa negociação. A versão que me deram é que o São Paulo, ao saber que a preferência da FIFA era pelo Morumbi, colocou no pacote uma conta muito exagerada. Essa é a versão que eu vi. São Paulo tentou se dar bem. Isso. Não pessoalmente. Sim, sim. Mas, gente, olha, ao invés de fazer o estádio quatro estrelas, eu vou fazer dez estrelas. Entendi. São Paulo encareceu o brinquedo. Isso. A conta ficou muito alta. É essa a versão que eu soube. E que, por essa razão, claro que pode ter havido por parte do Andrés e do próprio presidente Lula, que é corintiano, a pressão. Mas eu duvido que a FIFA cedesse a uma pressão dessa natureza. Não acho que cederia. Porque eu acompanhei tudo. O senhor ouviu, assim como eu, a história de que sempre foi de que haveria o estágio do Corinthians para abrir a Copa. O senhor também ouvia isso. Mesmo que o Morumbi mandando os projetos, a gente ouvia isso. A alternativa B, porque essas disputas aconteceram. Sim, mas o estádio do Palmeiras estava ali pronto. Não fazia sentido. Se você pensar pelo óleo da Copa, não fazia sentido. O estádio do Palmeiras é muito mais modesto do que o do Corinthians. o estádio do Palmeiras tem Marcos, tem Mogno, tem não sei o quê. Eu fiz o primeiro gol no estádio do Corinthians. O senhor que fez? Contra, né? O senhor é palmeiras, o senhor fez contra. quando instalaram as duas balizas, eu fui inaugurar com o Jérôme Valk e o Ronaldo, fenômeno. Então, o senhor disse, como é quem vai fazer o primeiro gol? Eu vou, desde que seja um pênalti. Aí eu bati o pênalti no Jérôme Valk com a orientação do Ronaldo, que era para botar a bola debaixo das pernas do Jérôme Valk. O senhor acertou a orientação? É assim, pô, o senhor bate ali no ângulo ali. O Ronaldo. O Ronaldo diz, não é todo mundo que tem a sua capacidade técnica. Bem, então é o seguinte, eu vi isso, eu me dava muito bem com o Juvenal Juvencio. Eu também. Muito bem. E acho que ele fez, aliás, nunca conversei com ele sobre isso. Conversei sobre outras coisas. Uma vez, conversando com ele, diz, o futebol brasileiro precisa de planejamento. Ele olhou para mim e disse, ministro, também acho que precisa de muito planejamento. Só leva em conta o seguinte, nenhum planejamento resiste a três derrotas consecutivas. O mal do futebol é esse. Meus amigos que trabalham nos markets, nos clubes e tal, eles falam assim, futebol é maravilhoso, o que estraga é o jogo. Puto, o jogo estraga tudo que a gente planejou. E é verdade, não tem, é uma verdade inconveniente, mas é uma verdade, né? É, que loucura. O senhor diria que esse cenário polarizado no Brasil, o senhor que entende tanto de política, ele beneficia quem? É muito interessante para o próprio Lula e para o próprio Bolsonaro que o Brasil esteja dividido desse jeito? Eu acho que posso dividir a resposta em duas etapas. A primeira é que ele prejudica muito o Brasil. Sim. Porque a divisão fragiliza as energias do país para enfrentar as pressões internacionais, para o Brasil encontrar o seu lugar no mundo. Acontece tudo. Você imagina ter uma equipe de trabalho brigando e dividido o tempo inteiro. Você em casa tem a família dividida o tempo inteiro. Você imagina o país dividido. Eu acho que essa divisão artificial beneficia os dois. Por quê? Porque um diz o seguinte, olha, tem uma ameaça comunista vindo aí, uma ameaça vermelha. Essa ameaça seria o PT e o Lula. Para se livrar dessa ameaça, tem que todo mundo se unir em torno do meu nome. Aí o PT diz, olha, não, a ameaça não é comunista, a ameaça é fascista. Então tem uma ameaça fascista. O Brasil vai mergulhar numa ditadura, vai ter golpe. Eu passei dois anos, os últimos dois anos, defendendo a Tese, não vai ter golpe. Demonstrando que as forças armadas não vão apoiar nenhum golpe, não estão interessadas em golpe. E muita gente cega dizendo não e vai ter e oi. Digo não. E não tem nenhum sinal disso. De forma nenhuma. Eu conheço, eu fui ministro da defesa, eu conheço as pessoas, sei como é que elas se comportam. É porque as pessoas confundem a obediência ao presidente, mas o presidente é o comandante em chefe das forças armadas. Eles obedeceram ao Lula, eles obedeceram a Dilma, eles obedeceram ao Fernando Henrique, eles obedeceram o Itamar e obedecem ao presidente atual. Tá certo? Eles não vão se rebelar contra o presidente porque tem gente que acha o seguinte, se eu não sou a favor desse presidente, as forças armadas têm que se rebelar para serem democráticas. Se não se rebelarem, são fáceis. Isso é um golpe, isso não tem cabimento. Claro que é. Isso seria um golpe. Claro que isso seria um golpe. Então, eu acho que no fundo é o seguinte, se um diz, olha, a minha vitória é possível se ele for meu adversário. O outro olha e diz, a minha também é possível se for meu adversário. Então, eu acho que é uma coisa assim como de conveniência. Um olha para o outro e diz, olha, nós só temos uma chance, é um contra o outro. Tá certo? Se ficar os dois, o senhor vai votar em quem? Eu não vou votar no Ciro, não já te disse. Mas no segundo turno, falei se ficar os dois. Quem disse que o Ciro não vai para o segundo turno? Não, falei se ficar Bolsonaro. Aí é o seguinte, uma vez no movimento estudantil, teve um debate sobre si, si, e um colega meu da faculdade de Direito, quando viu todos os argumentos sobre o si, diz, e você, o que é que acha? Ele diz, olha, eu acho que se eu tivesse duas rodas, eu seria uma bicicleta. Isso é um debate. Tá bom, vai. Tá bom, já entendi. O senhor foi presidente da Câmara dos Deputados de 2006, o senhor conhece bem o jogo político, como o senhor disse aqui, até foi o senhor conciliador e tal. O STF hoje, ele é um problema no Brasil? Claro que sim. Tá ruim? Tá errado? Claro que tá. É evidente. Rica, nós não temos mais o chamado equilíbrio entre os poderes. Não temos mais. O poder executivo, hoje, é um poder decorativo, em todo respeito. Por quê? não tem mais o orçamento que o Congresso tomou conta. É emenda secreta, é emenda de bancada, é emenda de relator, é emenda de tudo. Não tem mais. O orçamento hoje é do Congresso. O que é um absurdo, porque a Constituição determina que o Congresso ele vota o orçamento e fiscaliza o orçamento. E quem gasta, quem executa, é o poder executivo, o presidente e os seus ministros. Por uma razão óbvia, quem gasta não pode ser ele mesmo a se fiscalizar. Tá certo? Eu não posso gastar e eu mesmo me fiscalizo. Por essa razão, o Congresso não executa. E por que o Congresso não executa? Porque o parlamentar, ele tem a fronteira do município dele. O parlamentar de Nova Iguaçu, ele não sabe o que acontece em Niterói. Quanto mais no Maranhão, no Paraná, para decidir o recurso do Maranhão, do Rio Grande do Sul. O parlamentar de Campinas, ele não sabe o que acontece em Ribeirão Preto. O de Osasco não sabe o que acontece em Guarulhos. Como é que ele vai decidir a aplicação de recursos no Brasil inteiro? Sem dúvida. Então, é o seguinte, mas o que é que aconteceu? O presidente fragilizado sem forças. O Centrão disse, olha, pode ter um impeachment que não ia ter. E ele diz, e o que é que eu faço? A turma do Centrão disse, estamos aqui para ajudar. Como é que pode ajudar? O Ministério A, o Ministério B, as emendas, o orçamento. e o Supremo há muito tempo decide coisas do executivo. O problema é que muita gente só veio perceber agora. Eu era ministro e a presidente Dilma queria nomear o Lula ministro. Não tinha nenhum impedimento. Legal. Quando ela disse que ia nomear o Supremo, decidiu. Não pode. Muita gente aplaudiu porque é o PT, o Lula, a Dilma, tudo bem. Na época eu disse, olha, quando você empudera uma instituição, você não empudera contra o detentor do mandato que está de plantão. Você empudera o judiciário contra o executivo. Seja ele quem for daqui, amanhã a Dilma não é mais presidente. Esse poder do Supremo vai atingir o próximo. Dito e feito, a Dilma saiu, entrou o Michel. Queria nomear, a deputada Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson. Mas era uma deputada no gozo das suas prerrogativas de parlamentar. O Supremo disse, não pode, porque era filha do Roberto Jefferson. Muita gente, ah, muito bem, o Supremo defendeu a moralidade da democracia. Eu disse, isso não vai dar certo nunca. Tempos depois, o Michel Temer assina um decreto de indulto, que é uma coisa que o presidente assina todo fim de ano. o Supremo disse que ele não podia assinar o decreto. Se o Michel indultou quem não devia, ele responde por isso, mas essa atribuição é dele, está na Constituição. Mas como era o Michel, muita gente aplaudiu. até que chegou o momento em que o Supremo decidiu que o Bolsonaro não podia nomear um delegado. Quando eu vi a decisão, eu digo, deve haver um problema com o delegado. O processo administrativo está em curso em alguma pena. Foi atrás. Tinha nada contra o delegado. O delegado estava no pleno uso de suas atribuições funcionais. Qual foi o argumento? É amigo da família. Não há uma única lei no Brasil que capitule como crime a amizade. Capitula você usar o cargo para beneficiar amigo, parente, ou quem quer que seja, por alguma razão. Mas ele não podia ter feito isso porque ele nem tinha tomado posse. Mas eu vi muita gente aplaudir porque era o delegado do Bolsonaro. Então, quando você dá ao Supremo o poder de arbitrar disputas políticas, como eu via, você perdia uma votação no Congresso, a minoria ia para o Supremo para tentar mudar no Supremo a decisão do poder legislativo. Eu ficava, eu digo, mas isso é um absurdo. Vocês estão empoderando o Supremo. Eu não estou aqui querendo discutir decisões do Supremo. Não quero discutir decisões do Supremo. Eu quero discutir as funções do Supremo. Isso sim. Porque tem gente que tem que fazer impeachment. Você vai a cada decisão do Supremo, não, tem que discutir o conjunto, as atribuições do Supremo, o respeito, a divisão entre os poderes. Porque o Brasil, porque agora muita gente diz, não, é o Bolsonaro o Supremo, tudo bem. Mas o Brasil é ingovernável com um governo fraco. Seja ele de centro, de esquerda, de direita, de qualquer gente. O governo fraco no Brasil, executivo fraco, é fábrica de crises, porque ele não consegue governar um país tão desigual, arbitrar os conflitos, as desigualdades no país. Como é que vai fazer uma reforma tributária a um governo fraco? Como é que vai proteger a Amazônia a um governo fraco? Então o executivo no Brasil tem que ser forte. mas hoje ele é um poder enfraquecido, esvaziado a um lado pelo legislativo que tomou conta do orçamento e do outro lado pelo Supremo que mantém uma espada de Damocles pendendo sobre o executivo fragilizado. Essa é que é a situação. Eu acho que é preciso mudar isso, porque isso gera insegurança jurídica para tudo quanto é lado, e instabilidade política. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Acabamos de falar de justiça, não justiça, etc, etc, e nada melhor do que falar agora da plataforma do Pingback onde estão os meus textos e temos aqui uma colega jornalista que deve adorar escrever. Então, se você gosta de escrever, você não precisa ser jornalista para escrever bem, qualquer pessoa tem, muita gente tem o dom. Esse aqui, por exemplo, escreve muito bem. Tem aqui seus livros e tal. Se você gosta de escrever, se você gosta de ler ou de escrever textos e artigos, lá no Pingback você pode não só monetizar os seus textos, como você tem a liberdade de escrever o que você quiser e você é responsável pelo que você escreve. Não é a plataforma que vai dizer para você o que você pode ou não fazer, como, por exemplo, outras redes sociais por aí andam fazendo. Então, entra lá, inclusive, pingback.com, bota a barra, rica perrona, que tu vai cair na minha página, vai ler todas as bobagens que eu escrevo sobre futebol lá. Aldo, o senhor é um cara que tem uma carreira muito grande e as pessoas fazem imagens dos políticos, porque há muitos anos os políticos criaram uma imagem ruim, infelizmente, com corrupção. Muito ruim. O que o senhor gostaria que todo mundo soubesse a seu respeito que as pessoas não sabem? que eu sou palmeirense, isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu gosto muito de futebol. Também sabemos. Que eu gosto muito de ler. Imaginamos, está aqui os livros do professor. Que eu gosto muito de cinema. É? Que eu gosto muito, mas muito mesmo de andar a cavalo. Jura? Mas eu só não moro em cima de um cavalo porque não dá jeito. Mas o senhor anda a cavalo aonde hoje em dia? Eu ando em Alagoas, eu ando no Rio Grande do Sul, eu ando em São Paulo. Meu pai trabalhava numa fazenda de gado lá no interior de Alagoas. Eu nasci na roça, nasci de parteira, fui alfabetizado numa escola rural. Quais dois filhos de Francisco? Estudei numa escola agrícola. E aí, apesar de ter morrido cedo, minha mãe ficou viúva com 27 anos, quando meu pai morreu eu tinha nove, mas já tinha uma marca e uma das marcas era o cavalo. Meu pai me botava pra andar a cavalo. Então eu gosto muito de cavalgar. Minha mãe mora em Alagoas, eu vou muito visitá-la e tem um sítio lá em Alagoas. Vou pro sítio andar a cavalo. Em São Paulo tem um grupo andar a cavalo. Tem uma cavalgada chamada Cavalgada do Mar no Rio Grande do Sul. Por isso que o senhor gostava do Juvenal. Por isso que o senhor gostava do Juvenal, porque o Juvenal também adora cavalo. O Juvenal? Presidente de São Paulo. Ah, o Juvenal Juvencio. Porque tinha um jockey famoso no Brasil que ganhou todos os prêmios aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo chamava Juvenal. Não, não, porque o Juvenal Juvencio inclusive chegou um dia e ele deu um cavalo pro jogador de São Paulo que jogou bem e tal, não sei o quê. O jogador falou, pô, muito obrigado senhor Juvenal, que lá no quintal não vai. Ele falou, não é pro quintal, ele não sabia o cavalo que ele ganhou. É, o Juvenal Juvencio. O Juvenal era criador. É verdade, é. Mas tinha um Juvenal que era um jockey alagoano. Ela não é um jockey alagoano que ganhou muitos prêmios aqui, o Prêmio Brasil no Rio de Janeiro. Então é o seguinte, eu gosto muito de andar a cavalo, gosto muito de ler, de cinema, de escrever também, de escrever as minhas coisas. É isso. Tem uma ótima pergunta aqui. Música também, de música. Música que música o senhor gosta? Música e clético demais, olha, de música clássica. O senhor não tem cara de pagodeiro? De Beethoven. Tem ou não, né? Tem não. De forrozeiro e de forrozeiro. Forrozeiro tem. Tem, né? Acertou. Pagodeiro não tem pra forrozeiro. Hoje eu gosto de uma música caipira, Sabe dançar um forrozinho ou só finge que... Sabe dançar um forrozinho ou só finge? Olha, quem sabe dançar forró me perdoe, tá certo? Porque se me ver dançando, vai dizer, vai aprender pra poder dizer que sabe. Ok. Mas arrasta o pé. Tá bom já? Pô, tá ótimo. Eu tenho uma última pergunta aqui que ontem foi eleita na Itália a candidata que, segundo a imprensa, é fascista. Giorgia Meloni. Meloni, é. É uma moça. Não conhecia muito ela, fui ler sobre ela hoje. E eu queria que o senhor, como um bom analista político que é, o senhor... como é que o senhor entende um planeta, no momento em que o mundo vai na direção de defender e de discutir tanto pautas de esquerda, né, que sejam elas sequestradas pela esquerda ou sejam legítimas, são pautas muito mais ligadas à esquerda, o mundo vem com um discurso todo de amor, disso, daquilo e tal, não sei o quê, e a resposta que a gente tá recebendo do mundo, ao invés disso ser numa direção muito clara, vai todo mundo pra isso, que a mídia, que todo mundo tá direcionando, você tem como resposta o Trump, o Bolsonaro e a Geórgia. O que o senhor lê dessa resposta? Uma coisa muito simples. A globalização vendeu uma ilusão rica. A globalização vendeu a ideia de um mundo mais próspero, prosperidade que não aconteceu a não ser para o sistema financeiro. De um mundo mais pacífico que não aconteceu, porque se você olhar pra Taiwan, pra Síria, pro Iraque, pra Líbia, pra Coreia, pra não sei onde, você só vê risco de confusão. A segunda ideia falsa... Presidente da Rússia fala em bomba nuclear, vai explodir tudo. E quando essa globalização veio, ia ser o mundo da prosperidade, o mundo da paz, sono tutti fratelli, e nada disso aconteceu. Então, qual é a reação à globalização? É o que os cientistas políticos chamam de populismo, que vem ou de direita ou de esquerda, mas é um nacionalismo no fundo, tá certo? Porque o mundo que dá certo, o chinês, aquilo é nacionalismo. Não sei o Partido Comunista ou o Partido Qualquer Coisa, é o nacionalismo chinês. O chinês pensa em primeiro lugar na China, em segundo lugar na China, em terceiro lugar na China. Estados Unidos também é assim. Estados Unidos. O Trump era o nacionalismo, esse que está aí, a briga dele com os chineses é o nacionalismo americano. O russo é o nacionalismo russo. Então, os europeus olham e dizem, olha, a Itália, retroagindo, a juventude sem perspectiva, eu tenho amigos que têm parentes, famílias na Itália, não tem perspectiva para a juventude, aquelas cidades pequenas do interior se esvaziando. Gente em São Paulo que herda um imóvel lá de um parente, não tem para quem vender, não vale nada. Tudo se esvaziando. Então, o seguinte, qual é a reação dessas pessoas? porque essa moça da Itália, eu conheço pouco, mas aquela da França, que ganhou as eleições parlamentares, ela herdou boa parte dos votos do Partido Comunista, dos operários. Por quê? Porque a esquerda francesa virou uma esquerda europeizante, a agenda da Europa. O trabalhador francês, ele quer viver na França, trabalhar na França, estudar na França, criar auxílios na França, ele não quer atravessar a fronteira para ir trabalhar na Alemanha, na Suécia, não sei onde, e essa esquerda perdeu a perspectiva nacional. Então, o seguinte, teve uma manifestação lá que quem cantasse o hino da França e saísse com a bandeira francês era tido como fascista. Mentira. A conversa é essa. Isso aqui está acontecendo aqui agora. Pois é. Então, o seguinte, essa reação, na minha opinião, é uma reação nacionalista. Aí, o seguinte, o nacionalismo, eles vão dizer, então, é fascismo, é direito. Não, o nacionalismo é a preocupação das pessoas em que o seu país seja o lugar onde ele tenha segurança, onde ele tenha emprego, onde ele tenha educação, onde ele possa viver com a sua família. É isso que as pessoas querem. a ideia de uma comunidade europeia, sinceramente, e aí o que é? O mundo globalizado. Globalizado para duas coisas. Globalizado para o dinheiro e globalizado para as mercadorias. Está certo? E o mundo sem saber o que faz com os africanos, que pegam aqueles barcos, quem fica com eles, uma cota para ali, outra para lá, que não pode, aqui não dá. Os Estados Unidos construindo um muro. Então, a globalização para o capital não globaliza o mercado de trabalho, não globaliza o conhecimento, a ciência, a tecnologia. Pelo contrário, é um bloqueio tecnológico. Essa guerra dos americanos com os chineses, antes de ser pelo comércio, é pelo domínio da tecnologia. Quem vai ter o melhor chip para fabricar celular, para fabricar qualquer coisa, é essa guerra entre os países. E aí se vende a ideia de que a globalização é o novo renascimento? Não, não é. E as pessoas não percebem? Claro que percebem isso. Tanto que os liberais mais conscientes dizem que precisa mudar. Precisa mudar, porque senão a democracia liberal, que sempre marchou junto com a economia liberal, ela vai perdendo, as pessoas vão perdendo a crença na democracia liberal, porque elas vão perdendo a crença na economia liberal. A economia liberal que criou uma classe média, próspera, no mundo, distribui renda, oportunidades, ela hoje é uma economia dos bancos. Está certo? Isso faz uma pesquisa aqui no Brasil, 50% da população depende da ajuda do governo, de uma bolsa emergência, uma parte depende de um salário pequeno, e 1,8% tem a renda do juros, dos bancos, dos dividendos. Não, isso não tem sentido. É uma grande ilusão, não é? Completa. Achar que o mundo vai todo mundo distribuir flores e ficar... Isso. Isso é uma grande ilusão. E essa é a resposta, a eleição desse tipo de candidato é a resposta. É, resposta. Aí uma hora vem pela direita, outra hora vem pela esquerda. Aí vem no Peru, no Chile, as pessoas vão procurando um caminho, o chamado populismo. No Brasil, o populismo é o seguinte, é todo candidato que pensa nos pobres. É populista. Mas todos os candidatos falam pensar no pobre, então não vai cair nada. Seu Aldo Rebelo, eu tenho dois quadros aqui no final que eu não sei muito se o senhor vai encarar não, viu? Porque esses dois quadrinhos aqui são meio... Já viu que o senhor gosta de ficar no muro ali? Eu estou achando que o senhor não vai encarar não, mas bota aí, diretor. Vamos ver se ele vai. Olha só, a sua situação é o seguinte, vão aparecer duas opções na tela. O senhor tem que escolher uma. Pode ser a que o senhor menos odeia, a que o senhor mais gosta, a que o senhor mais simpatiza, a que o senhor mais concorda. Não pode ser nenhuma nem outra? Pode, nenhuma nem outra pode. As duas vão. É. Fechado? Vamos ver. Vamos lá, meu diretor, vamos ver. O senhor prefere para o próximo técnico da seleção brasileira, o Cuco ou o Renato? Um como técnico, outro como auxiliar. Qual? Como técnico. É muito mureteiro, ele é muito político. Não, é o seguinte, os dois ganharam libertadores. É, mas o senhor tem que escolher ontem que ter. O senhor prefere um pouco, o senhor gosta um pouco mais, vai, não é possível. Renato. Renato, professor, então vamos lá, próxima. Agora vai ficar pior. O senhor prefere esse ano que o Brasil ganhe a Copa do Mundo ou que o seu candidato seja eleito? Brincadeira. É difícil. Para mim não é, tá? Eu quero que o meu candidato se lasque, eu quero o Rex. Olha, o problema é que eleição e Copa do Mundo é a cada quatro anos, né? Tá certo? Dá para você ganhar a Copa em um ano e ganhar a eleição depois de quatro anos. A dificuldade é essa. É. E esse ano é junto, né? Esse ano é quase junto. Eu acho que dá para ganhar as duas. Mureteiro, mas vamos lá, vai. Bolsonaro ou Lula? Já falou que vai passar sabão e vai responder. Ciro. Ciro Gomes. Vai lá. Próximo. Só o PT? Se chegar os dois no segundo ano, o senhor vota em quem? Não vai chegar os dois no segundo ano. Não, em qualquer que seja municipal, governador, sei lá. O senhor tem uma preferência? Eu ou o senhor tem alguma coisa? O senhor não nem apalte. PDT. Aí, tá vendo? Ele é mureteiro. Falei que esse quadro aqui ia funcionar para ele. Próximo. Rio de Janeiro ou São Paulo? Ah, vai. Ah, isso aí dá, vai. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Não faça um negócio desse. Ô, 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 o meu time do coração tá em São Paulo. A minha mulher é paulistana. O Rio de Janeiro é a cidade síntese do Brasil. É, tá certo. É uma cidade... Mas bom mesmo é Maragogi, né? Não, Maragogi tá acima, velho. Maragogi é o concurso. É, sim. Tá certo. Alagoas e Maceió, com todo respeito, sem nenhum complexo de superioridade. Sim, sim. Mas é justo, porque Alagoas é o lugar mais bonito do Brasil. Olha, uma vez, vieram me perguntar, um jornalista inglês, perguntou o seguinte, por que o senhor tem que fazer a abertura da Copa em São Paulo e o encerramento da Copa no Rio de Janeiro se a França fez a Copa do Mundo, abriu e encerrou no mesmo estádio? Sim, estádio de França. A minha resposta foi isso. Porque a França só tem uma grande metrópole, que é Paris. O Brasil se dá o luxo de ter duas grandes metrópoles, que são São Paulo e Rio de Janeiro, modesta parte. É verdade. Muro de novo. Próximo. Ele não sai do muro. Temer ou Kim Kataguiri. Essa é fácil, vai. Temer. Está vendo? Porque o Kim é o garoto novo. Próximo. Tem tempo. O Sérgio Moro ou o Freixo? Nenhum dos dois. Próximo. O Trump ou o Putin? Eu estou com um pouco de medo desse moço aqui, porque se ele estourar a bomba, não vai ter Copa. Eu não estou preocupado com o mundo, não. Eu estou preocupado com a Copa. se fosse o quê? Numa luta livre? Não. Em quê? Ah, politicamente. Capacidade intelectual? Quem que se eu prefere? É, pode ser. Ah, não. O Putin ficou muito mais tempo no poder do que o Trump. O Trump perdeu uma eleição. O Putin sempre dá um jeito de ficar por cima da carne seca. É mais sabido. Mais sabido. Próxima. Tem? O Witzel ou o Eduardo Paes? Aí já é mais no Rio de Janeiro. Não sei se o senhor se relaciona. Eduardo Paes. Meu amigo, conheço. Foi um bom prefeito. O Witzel eu não conheço. Bota o outro quadro aí para a gente ver se desse aqui ele sai do muro um pouquinho aqui. Eu acho que agora ele vai dar uma melhorada. Zero a dez. Como vai se sentir agora? Agora o senhor se sente um... O senhor se sente o homem da apuração das escolas de samba. Entendeu? Então vai aparecer alguém ali e o senhor dá uma nota de zero a dez. Vamos lá. Aécio Neves. Seis. Próximo. Alckmin. Esse aí está difícil agora. Sete. Depois eu vou ter que explicar para eles esse negócio. Bolsonaro. Cinco. Próximo. Eduardo Paes. Oito. Próximo. Rede Globo. Seguinte. Telenovela. Dez. Nota dez. Jornalismo. Jornalismo. Nota cinco. Identitarismo. Nota zero. Próximo. Lula. Eu sou suspeito para falar. Eu fui ministro dele. Sim, mas o senhor também acabou descobrindo a mesma coisa que nós depois, né? De tudo lá. Mas o seguinte, mas o seguinte, qualquer opinião que eu dê sobre Lula vai estar contaminada pelo... Pessoal. Pela coisa do respeito, da amizade. Tem como você desligar essas relações pessoais do julgamento do presidente Lula. É como o caso do mesmo do Bolsonaro. Não, o pessoal tem uma relação pessoal com você, você... Opinião política sobre o Bolsonaro. Pessoal eu não posso dar, que eu tenho uma boa relação pessoal com ele. Como é que eu vou? São, às vezes, os deveres da amizade. Sim. Que hoje em dia as pessoas desconhecem. Mas a amizade, ela exige. Exige. Sim. Algum tipo de lealdade. Sim, concordo com o senhor. Então você tem que dizer porque não está opinando. Concordo com o senhor. Porque a minha opinião vai estar condicionada por uma coisa que é amizade, respeito, convivência. Às vezes eu falo isso aqui, às vezes o pessoal briga comigo. Não. Eu falo assim, olha só, a minha amizade com alguém, ela vem antes do meu trabalho. Exatamente. Meu amigo é meu amigo. Exatamente. Então, ah, mas e se você... Ele é meu amigo, eu não vou expor. Não vou. E é isso. Pode achar que está certo, errado, não vou. É isso. E isso já é uma forma de você opinar. Tô certo. Quando você diz, olha, eu não vou opinar porque a minha opinião estaria condicionada pela amizade, você não está absolvendo o seu amigo. Sim, você só está querendo não ser... Eu acho maravilhoso o que o senhor está dizendo. É isso mesmo. Próximo. Neymar. O senhor é fã? Muito. Muito bom, né? Muito bom. Vai trazer, vai trazer para nós? Acho que está na melhor fase, está bem e merece. Merece. Dá uma nota para o Neymar. Merece. Olha, e se não fosse o Pelé... Não, não. Aí é sacanagem. Está certo. Sim. Mas por que não deu 10? É por causa do Pelé. Não. Está certo. Então eu dou 9. Não, comparar com o Pelé não dá. Próximo. Michel Temer. Eu também tenho esses deveres. Com a mesma coisa que o Lula. Está certo. Uma convivência muito boa, muito respeitosa. Então eu vou opinar sobre o nosso presidente Temer. E o Tite? Futebol pode. O Tite precisa ganhar essa Copa. Certo. Mas como precisa? Precisa ganhar essa Copa. Não teve oportunidade. É o caso do Pelé. Está certo. Tudo bem. Mas a gente foi injusto com o Pelé, né? Oi? A gente foi injusto com o Pelé no Brasil, né? Você acha? Acho. Por quê? A gente botou um rótulo nele de pé frio, de errado. E ele perdeu duas Copas. Tem esse rótulo, né? O senhor não lembra que o Pelé, o Pelé quando foi para o São Paulo, falavam assim, o São Paulo contratou um técnico e não ganha nada. Foi para a Copa lá, pé frio, perdeu 82, 86. Pô, o futebol dele era lindo. Não. Aí no São Paulo ele ganhou e reconheceram. E ele fazia isso. Ele foi técnico de um Palmeiras, que era um time médio, mas que ele colocou para jogar como se fosse um... É, ele gostava de futebol. Mas o Tite, o Tite precisa ganhar a Copa. Certo. Então, a minha nota fica condicionada a esse futuro. Tite, Tite, você tem sete jogos para resolver sua nota. Última. Trump. Esse não é teu amigo, não vem não. Vai. Não, não é meu amigo. Não vem dizer que você é amigo do Trump. Não sou. Aliás, nem conheço. Mas tenho boas relações com o Partido Republicano. Quando eu fui presidente da Câmara, foram os republicanos que me convidaram para visitar os Estados Unidos. Que me deram uma recepção muito calorosa, muito respeitosa. E ele, naturalmente, expressa nos Estados Unidos um tipo de... Primeiro, que é menos intervencionista do que os democratas. Nunca se meteu muito na vida dos outros. Os democratas é que acham que tem que mandar na Amazônia, que tem que proibir ferrovia no Brasil, que tem que digitar as regras da política interna do Brasil, do meio ambiente, dos direitos, de tudo. Os republicanos são mais cuidadosos. E, por essa razão, eu tenho, com os republicanos, a ideia de que o Brasil seria mais respeitado. O senhor é candidato? Ao Senado, por São Paulo. Não fale para aquela Câmara o seu número e peça o seu voto. O meu número é 123. Eu já fui seis vezes deputado federal por São Paulo. Quando fui ministro, sempre fiz, assim, uma atividade grande em São Paulo. Eu fui quatro anos ministro do esporte e a minha maior obra foi em São Paulo, um centro de preparação paraolímpico que eu construí lá na capital. Fui secretário da Casa Civil, do governo de São Paulo, também, e sou candidato ao Senado por São Paulo, achando que posso representar a gloriosa tradição bandeirante à altura das necessidades de São Paulo e do Brasil. Olha, gente, eu posso conversar com Aldo Rebelo, que é um homem do Partido Comunista, durante boa parte da sua vida, e que veio aqui e fez elogios aos Trump, ponderações ao Bolsonaro. Eu devo dizer a vocês o seguinte, eu não sei quem é a terceira via, mas ter um homem que pode pacificar o Brasil, politicamente é esse. Ele consegue falar com todo mundo, com todos, e é uma das entrevistas mais ponderadas e inteligentes que eu já fiz aqui com o político. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, Rica. Muito obrigado pelo convite. Continue de chapéu, tá? Que é para a gente ser resistência até a morte. Vaziada, se inscreve no canal, deixa o like. Obrigado, obrigado, Estúdio Center, por a estrutura toda que voltamos para a nossa casinha, vocês viram, né? E é isso aí, valeu, um grande abraço. E aí, valeu, um grande abraço.